Alô você do feijão, dei uma parada aqui na viagem para conversar um pouquinho com vocês sobre o que está acontecendo no mercado de feijão durante essa semana, na verdade. Nós vimos aí que o estado de São Paulo, a entrada da safra do estado de São Paulo não trouxe uma baixa, pelo contrário, a boa mercadoria está sendo valorizada, já saíram negócios a R$ 360 e até acima de R$ 360. Não é uma surpresa, a gente tem conversado muito aqui no Clube Premier, os produtores têm relatado que era a expectativa deles já baseado naquilo que a gente forneceu de informações durante o ano. E a gente já vinha observando que em novembro haveria essa diminuição da oferta em relação à demanda. A demanda está plena, está normal, isso é bom para o mercado de feijão preto que estava muito baixo, também vai aumentar a demanda por feijão preto. E, enfim, é hora de o produtor aproveitar também, se precisa vender e aproveitar, porque eu não lembro de um mês de novembro acima de R$ 60, uma saca de feijão carioca. E é isso que está acontecendo agora. Normalmente a gente tem níveis mais altos, bem mais tarde, lá para abril, maio. E esse ano estamos tendo já no mês de novembro. As informações que a gente tem colocado aí para o Premier sobre a área também já dão uma ideia do que a gente vai ter de oferta de feijão durante o mês de janeiro, fevereiro, março. E até abril já é possível agora ter aí uma estimativa. Quem tem um feijão rajado tem recebido ofertas aí por volta de R$ 290 a R$ 300. Alguns negócios ocorreram ainda há dez dias atrás aí na faixa dos R$ 260, R$ 270. Feijão preto no Paraná. Difícil achar um feijão preto que tenha uma boa aparência. Normalmente é um feijão tipo 3. O que tem um pouquinho melhor, R$ 240. E qualquer feijão, às vezes fora de tipo, aí já está valendo R$ 200, às vezes até acima de R$ 200. Mas fiquem atentos para aproveitar esse momento. Quem tem condições de apostar e entender que vale a pena apostar, apesar das férias coletivas que vão acontecer em dezembro, talvez seja interessante também. Preço médio não mata ninguém. Vender feijão a R$ 60 acima também é um bom negócio. Um abraço, um bom final de semana e viva o feijão do Brasil!